O Procon Estadual do Rio de Janeiro abriu uma investigação preliminar para que os Correios prestem esclarecimento sobre uma nova taxa no valor de 15 reais para entrega de encomendas de produtos importados. A empresa deverá explicar a implantação da cobrança, a fundamentação legal, esclarecer o que é o despacho postal que dá nome à taxa, apresentar uma planilha de custo que justifique o valor e informar se o consumidor foi avisado previamente sobre a cobrança. O anúncio da cobrança também levou a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a pedir explicações ao presidente da empresa, Carlos Roberto Fortner, sobre os motivos e impactos da taxa. Nessa quarta-feira, ele concedeu uma entrevista coletiva para explicar a nova medida. Até a mudança, o despacho postal só era cobrado de objetos tributados pela Receita Federal. No entanto, de acordo com o presidente da estatal, entre 2016 e 2017, o volume de mercadorias importadas recebidas pelos Correios cresceu cerca de 80% e por isso foi necessário organizar o serviço. Com o crescimento do volume dos objetos, foi necessário desenvolver e organizar, no centro de tratamento de importados, organizar serviços complementares. O custo desse serviço é repassado, logicamente, ao importador, da mesma forma que as empresas concorrentes o fazem. De acordo com o presidente da estatal, a cobrança de 15 reais por encomenda importada pode gerar aos cofres dos Correios até 90 milhões de reais ao mês e o valor será investido na melhoria do serviço prestado aos clientes. Apesar da medida ser legal, o advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo, afirma que não é moral, já que não existem garantias que vai haver uma fiscalização mais eficiente nas encomendas. Infelizmente, os Correios são usados para transportar entorpecente, para contrabandear animais, contrabandear armas, porque a fiscalização muitas vezes é ineficiente e essa cobrança a mais não traz nenhuma garantia de que a encomenda vai chegar para o consumidor. Também temos muitos casos de extravios de encomendas nos Correios. O advogado também defende acabar com o monopólio dos Correios e abrir para a concorrência. Desta forma, os consumidores pagarão mais barato e, sobretudo, poderão escolher. Desta forma, os consumidores pagarão mais barato e, sobretudo, poderão escolher. Desta forma, os consumidores pagarão mais barato e, sobretudo, poderão escolher.